Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar do Grêmio depois de mais um empate, pelo menos dessa vez não perdeu, pelo mel que estão dizendo por aí, e dessas movimentações de mercado do Grêmio. Vamos falar sobre isso? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Bom moçada, a entrevista coletiva do Renato após o jogo, ela foi pior do que a atuação do Grêmio no primeiro tempo. E olha, o Grêmio não foi bem no segundo tempo, mas a gente pode levar em consideração que o Grêmio tentou um pouco mais do que no primeiro tempo. O primeiro tempo do Grêmio foi inqualificável, né? E no segundo tempo o Cristaldo entrou no jogo, e quando o Cristaldo entra no jogo as coisas melhoram. O problema é a parceria. O problema é que o Grêmio insistiu mais uma vez com o João Pedro Galvão. E o Grêmio já percebeu que não dá para contar com o Nathan Fernandes e Gustavo Nunes na hora da pressão. Na hora da pressão, complicado. Eles foram bem lá, lembra? Vocês vão lembrar. Contra o Estudiantes, aliás, vocês vão lembrar, não, vocês vão me cobrar isso aqui. Ah, mas eles resolveram o jogo contra o Estudiantes lá em La Plata. É verdade, o contra-ataque deu muito certo e o Grêmio resolveu o jogo com os dois. Depois disso, o Grêmio não conseguiu mais nada com o Gustavo Nunes e com o Nathan Fernandes. São jogadores que parecem que estão sucumbindo à pressão do momento. Então, a carga está muito pesada em cima deles e eles não estão conseguindo a resposta. É natural. São dois jovens. Estão surgindo, talvez ali, os primeiros movimentos como profissionais. O Nathan recebeu mais tempo, o Gustavo mais recente. Mas são dois jogadores que ainda estão se habituando ao cenário do futebol profissional. Então, é natural que eles tenham isso. A pressão está pesando sobre eles. Então, o Renato vai ter que arrumar alguma alternativa. O Pavon, de novo, foi uma figura nula. Everton Galdino, uma figura nula. E o João Pedro Galvão, eu nem falo mais porque não adianta. Ele fez um desabafo. Ele disse que ele não está contente. E que bom que isso acontece. Que ele faz essa reflexão e que ele está sentindo o momento. Não tem nada contra a pessoa, é contra o profissional. O profissional não está conseguindo dar nenhuma resposta, mínima resposta. Então, não serve o programa. O contrato está quase no fim. Ele, em breve, já vai embora. Vai voltar para o futebol da Turquia. E aí vem a questão da entrevista coletiva do Renato. Porque o Renato, ele acabou... Ele está apostando muito na janela de transferências. Ele está pedindo paciência, de novo. E está apostando muito numa janela de transferências que está para acontecer. E o que a gente está vendo de movimentação não dá nenhum ânimo. Não dá nenhuma expectativa com relação ao que vai vir pela janela de transferências. Primeiro, porque quem vai contratar são os mesmos. É Luiz Wagner e Vivian e Antônio Brum. Eles não têm conhecimento de mercado. Então, o Grêmio vai fazer uma janela que o Renato está prometendo vai ser muito boa. E o Renato está contando com a volta do Soteldo, com a volta do Vijaçante, com a volta do Diego Costa. É claro, encorpa, mas não é o suficiente. Vijaçante volta semana que vem, tá? É só o Brasil ganhando Paraguai agora na sexta-feira. O Vijaçante já volta na semana que vem. O Soteldo está classificado com a seleção na Venezuela. Vai mais além. E o Diego Costa só vai voltar para a Libertadores. Então, ainda vai ter todo o mês de julho sem o Diego Costa. Mas vamos lá. A partir do dia 10, a janela abre. O Grêmio está chegando a um acordo com o Davidson. Vocês vão lembrar, eu acho que, acho não. Eu fui o primeiro, cara, a trazer detalhes do interesse do Grêmio. Lá no ano passado, em setembro, o Grêmio já queria o Davidson na janela de final de ano. Já era o desejo da direção do Grêmio contar com o Davidson. Na época, a direção achou caro o valor do salário. Ele ganha em torno de 600 mil reais. E aí, o que me diziam lá da direção do Grêmio, de dentro da direção do Grêmio, era de que o Davidson, 600 mil era muito caro para um reserva. Mas que poderia ter negócio. O Grêmio cogitou, sim, pagar a multa de 20 milhões de reais para tirar o Davidson do Cuiabá. Mas não contava com uma segurada da questão de investidor. Porque nenhum investidor quis chegar e botar essa grana no Davidson antes. Por isso, o Grêmio está agora. Como ele está para sair mesmo do Cuiabá, está afastado. Então, o Grêmio vai fazer um investimento menor e o Cuiabá vai aceitar. Então, o Davidson vem para o Grêmio. Assim como o Vina. O Vina também vem para o Grêmio. Então, são as grandes contratações que a direção do Grêmio está fazendo nesse momento. É Davidson e Vina. O Vina, a gente viu como é que saiu daqui, né? Não deu nenhuma resposta aqui no período em que esteve aqui. Se fala agora no Nicholas Eliasson mais uma vez. Um jogador que, sinceramente, quem está comentando não viu o jogo dele. Pode ter certeza disso. Então, a gente também não tem uma ideia do que vem, do que esperar desse jogador. Então, é uma janela de transferência onde o Renato colocou ontem. Que se promete muito, mas que as coisas talvez não sejam da melhor maneira como o Renato está esperando. O lado positivo disso tudo, o lado positivo dessa situação é... O Grêmio retorna para Porto Alegre, treinando já desde essa quinta-feira no CT Luiz Carvalho. E joga no Rio Grande do Sul. Vai jogar no estado de centenário enquanto não tiver a Arena de volta. Pelo menos, em Caxias consegue levar público, fica mais fácil para todo mundo. E o Grêmio tentando retomar o fator local para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Precisa, porque se o Fluminense vencer a vitória, o Grêmio vai para a última colocação no Campeonato Brasileiro. E aí a pressão começa a aumentar, a bola começa a queimar e fica cada vez mais difícil sair de lá. A reação precisa ser logo. Então, tem que acreditar. O torcedor do Grêmio precisa acreditar nisso que o Renato está falando, nisso que o Renato está pedindo. Tá bom, moçada? Esse conteúdo aqui tem o apoio da Casa de Carnes Mania do Gaúcho, da Rafa Nata Presentes, do Emporio dos Óculos e do Minimercado Céu Azul do bairro Jardim Botânico. Muito obrigado pela companhia. Se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho